Música Quem passa pela Praça da Glória, localizada na Avenida Presidente Dutra, na Zona Oeste de Manaus, já está acostumado a ver moradores de rua pelo local. Eles dormem, fazem comida e até improvisaram uma árvore de Natal na praça. Quem mora na praça afirma que sobrevive de doações de moradores da área. A gente quer ver o menino que te convém com a renda de Natal? É que ajuda a gente aqui, mas a gente não tem onde morar. Maria José, zeladora da igreja Nossa Senhora da Glória, afirmou que a desordem no local é comum. Olha aí, a nossa igreja tinha grávida por rumo de dentro, né? O que eles praticavam? Sexo afalho aqui na porta da igreja. Mas já este vendedor da praça explicou que os moradores de rua não causam nenhum problema no local. Não mexem com ninguém, só bebem e mexem com a deles. A assessoria da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informou que não sabia do caso e enviará uma equipe para analisar a situação.